Música 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 Se ela ganhar, acho que até eu levanto hoje Eu falei Eu falei Vamos apostar 20 sextas básicas Pouco, hein? 50 sextas básicas? Por causa do Covid É nóis Se eu tiver experiência, eu ia competir com você de ré Música 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 Rapaziada, a gente vai começar Essa introdução, já no final do dia Vocês estão vendo? Solta-se bom A gente já sabe tudo o que aconteceu e a gente decidiu refazer A introdução, porque foi um dia mágico Rapaziada, a vé da Porsche Veio aqui, correu, aceitou O meu desafio de correr, correu Deu benga, nas duas corridas Que ela fez, e ela ainda apostou Contra um piloto profissional de arrancada Com o Camaro, com o dobro de potência Pra correr na pista E quem perdesse teria que pagar 50 sextas básicas E é esse doidão aqui, ó Ele também tá correndo na lista E eu quero deixar meu agradecimento Então era 011 Rapaziada, duas coisas Compartilha esse vídeo pra ver a véia tirando racha Compartilha em todos os grupos do WhatsApp É muito fácil pra você E me ajuda, é um absurdo E se inscreve no canal também E se quiser, segue ela, véi Porque essa véia é doidinha Ela é muito raiz, rapaziada Humilde como ninguém Zoa pra caralho Fala, fala Fala a voz do tempo inteiro Zoa todo mundo Não tá nem aí E vocês vão ver que ela acelera Para um caralho aquela Porsche Ela não é daquela Nutelinha não, tá ligado? Ela comprou a Porsche pra acelerar mesmo Acelerar mesmo E acelerou Correu contra a BMW Depois contra um Camaro Com nitro E vocês vão ver o resultado Então deixa o like Mais uma vez Compartilha com todo mundo E bora com o vídeo Estragou seu topete? Estragou meu topete O capacete A maquiagem Passei protetor Tô toda cagada Ah, vai morrer contra o molequinho Da BMW O que vai dar bem? Eu aposto nela Ela é muito mais raiz pro jogo Ah, é? Eu tô apostando em você Então, me fala a hora que eu tenho que ir Ele vai alinhar as duas cores Tá vendo as duas brancas? São os prédios que você alinhar O carro na reta com ele Quando ele começar a descer Ele vai descer três amarelos e um verde Sai no segundo amarelo Porque o tempo do seu corpo Começar a fazer o carro andar Já vai tá no verde E você vai sair certinho Ó, super fácil, né? Ó lá, o cara tá em choque, cuzão Vai correr com a mais na porta Opa! Toma bega! Vai dar um pão na BMW Olha o João Ana, eu sou muito seu fã Ah, eu vou soltar Não é à toa que ganhou 700 milhões de seguidores, né? Pô, viado, ela deu até o aquecimento de pneu, achei que ela ia fazer uma ousada. Se ela ganhar, viado, acho que até eu levanto hoje. É biga! É biga! É biga! É biga, porra! Eu falei! Eu falei! Pô, 7 e 8! 7 e 8! Mano, maravilhoso! Eu sou seu fã, mulher! Eu sou seu fã! Manja ou manja? Manja, demais, demais! Só dormi um pouquinho no farol, mas... Primeira puxada, daqui a pouco você vai ver. Ela vai tirar até os 4x4 daqui. Nossa! Isso é louco! Muito foda! Muito, muito foda! Que mulher da porra, velho! Agora vai ganhar mais 20 mil servidores, tá ligado, né? Faço! Ela veio aqui bengou todo mundo, porra! Ou, você quer saber? Os caras vão ficar com medo de correr com ela na próxima. Pra não passar vergonha. Certeza, certeza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tinha que parar? Eu achei que não precisava! Eu fui até o talo! O cara desesperado, para, para! Eu falei! É mesmo? Acho que tem que parar! 7 e 8! Que que é isso? Mentira! 7 e 8! Não, gente! Não, foi... Olha, cara! Eu nunca ri tanto na vida! Primeiro me caguei, né? Mas depois eu ri! Ai, caralho! Não tem mais pista! Não tem mais pista! Cadê o final? Ela tava entrando no circuito já! O Ninho falou pra encostar na puta! Tirar o outro! Ei! Sai do luxo aí! Tá ar condicionado, gente! Não tem jeito! O luxo me puxa! Depois que a gente... Depois que a gente entra nesse mundo, é duro ficar com o pé pra fora! O pessoal, todos os carros que eu trouxe até hoje, a galera reclamava porque não tá pagando, né? A galera queria... Quem pagou queria correr! O seu, a galera foi pedir pra ter mais uma! Eu não sei onde parar! Amor, é assim ó! A nós capota, mas não breca! Eu queria correr mais! Você deu um pau nele! Mas deu um pau! É, ele ficou meio bravo ali! Nada! Ele tá marrindo! Ele prestou o capacete, gente! Que dó! Ele prestou o capacete da mulher dele! Olha que sujação! Fudeu o meu topete, né? Olha que merda que ficou! Olha o tempo pra fazer o topete! Ó, a reação não foi ruim, não foi boa! A reação é o tempo da largada até você sair com o carro! Ah, nunca fiz, né? Então, mas você foi melhor do que a maioria que faz a primeira vez! Isso aí, né? E olha que eu já gravo isso aqui há uns 5 anos! É nóis! É mulher raiz, caralho! Nasci assim! Como é que eu vou beber água? Como é que eu bebo água? Calma, Carol! Eu não preciso de água! Calma, Carol! É Carol Waze! Carol Waze! É, Carol Waze! Uma roupa sua! Eu vou ter que tomar remédio pra garganta! Tanto que eu gritei! Parecia a final de campeonato! Não, não! Até muito sem graça ter parado ali! Eu queria continuar! Queria entrar pra pista! Queria dar drift! Eu queria... Tava louca do rolê! A louca! Ó, rapaziada! Eu vou fazer assim! A gente vai dar mais uma passagem daqui a pouco! E aí depois a gente troca uma ideia com ela pra ela contar um pouquinho dela! Fechou? Da história dela! O Leozera! Leozera do Camaro Preto! Contra você! Não! Pra quê? Não quer ser amigo? Jogar um truco! Não! Que isso! Você não gostou da brincadeira? É... Mas é que tem fim! Eu não gostei do fim! Não! Não! Não gostei porque tem fim! Ó! Já pode escrever! Não dou três meses pra comprar um golpe! Vai tá dando de golzão turbo pela rua! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Prazer! Desafio aceito! Foi aceito? Desafio aceito! Meu pai, você agora tem que ir! Como não? Convente! Tem que te convencer! Já sei! Vamos apostar 20 cestas básicas! É o quê? Só? Pouco hein! Pouco! Pouco? Quantas? Quantas? Assim, primeiro eu preciso me recuperar! Eu tô um pouco cansada! O que a senhora quiser! O que a senhora quiser! A senhora... É culpa dele! É culpa dele! Então você! Mas pra quê? O cara tá até de macacão meu! Tu não vale! Eu tenho que brincar no macacão então! Tudo é fantasia! O que era? Banana de pijama? Ketchup! Você é mostarda! Eu sou mostarda! Mas sério! Ele quer mesmo correr? Pra quê gente? Quer jogar baralho? Sou boa? Não sei! Não sei! Que se foda! Desafio aceito! Vamos ver! Vamos ver! Tem que esperar! Quanta cesta básica? Tem que esperar! 50 cestas básicas! 50 cestas básicas? 50 cestas básicas? Eu vou te pedir só um favor! Não! Acelera! Mas quando você passar ele, você liga o pisca-alerta! Não! Eu não consigo muita informação! Não! Você passou ele! Quando você passou, acabou a corrida que é a última! Eu tenho uma ideia! Vem dentro do carro comigo! E você fala agora! E você liga o pisca-alerta! Não! Você fala agora pra eu sair! E aí eu ligo o pisca-alerta depois! Fechou! Vai ser muito bom! É que o pisca-alerta, a gente liga quando a gente ganha do carro, pra provocar ele! Como ele já é conhecido... Ele tá ouvindo tudo! Ele é da turma alheia! Ele é da concorrente! Tem alemão aqui, ó! Ele tá ouvindo, gente! Ele é um infiltrado! Gira ele! Você tem menos potência, só que você tem mais tração e menos peso! E mais câmbio! Ok! É assim! Você tem vantagem! Olha lá! Agora eu vou falar a verdade! É só o escapamento que tá furado! Meu cu! É, só tá furado! É verdade! Eu posso falar meu cu, gente! Vai e tem que parar de falar a palavra! Não! O escapamento é furado! Por causa disso aí! Pode ficar tranquila! Oi! Quanto? Não! Tem 310! Eles se separaram! E fiquem divididos! Mas o escapamento tá furado! Por isso que fez esse barulho! Fica tranquila! Fica tranquila! Você é sacana! Não sou! É! Olha a sua cara! É verdade! Eu sou especialista do comportamento humano! Vamos lá! Desce! Desce e vem aqui rapidinho! Vou te mostrar um negócio! Desce e vem aqui rapidinho! Vou te mostrar um negócio! Vem aqui! Vem aqui! Vou te mostrar! Tem ar condicionado nessa bosta? Não! Você não vai entrar na saúde lá de fora! O que você vai enfrentar? Agora você já aceitou! Agora você vai ter que enfrentar! Você falou que podia ser o tempo que eu quiser! E o nosso carro tem a mesma coisa! É o cinto vermelho! É a mesma coisa! É a mesma categoria! Pronto! Dos cintos vermelhos! Cintos vermelhos! Aqui ó! Ambos tem 4 rodas! Aqui ó! Categoria do cinto vermelho! Pronto! Tem muitas coisas iguais! Tem farol! Lanterna! 4 rodas! Pneu! Geralmente tem isso aqui! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Mostra aí! O que? Não é nada! Aqui ó! É só um peco de beijo! Aqui ó! Se perder! Alguém fez isso aqui no... Eu acho que eu vou arregar! Não! Não! Não faça isso! Não pode! Não pode! Toma aí ó! Dá na cabeça dele agora! Eu vou dar no carro! Mas já tá desafio aceito já! O que é isso? Quem disse? Já está aceito já! Tá gravado? Eu acho que tá! Mas tá gravado! Não tá gravado! Ai que se foda! Desafio aceito! Se eu tivesse experiência aí eu ia competir com você de ré! Nossa! A gente faz assim então ó! Nossa! Eu vou... Eu só largo junto com você! Eu espero você largar e eu largo junto! Eu não saio antes! Aê! Gostei! É! Porque é injusto! É injusto! É injusto! Eu e você ir pelo farol! Ou a gente faz o seguinte! Não usa o farol! Ah! Tem que usar o farol! Não tem jeito! Mas eu largo só a hora que a senhora andar! Então você! Tempo de pista! Tempo de pista! É! Oi! Não! É só enfeite! Então vamos tirar né! Porque pode pesar! Vamos tirar? É porque é bom o peso atrás! Vamos tirar? Eu peso atrás do meu carro! Tá meio estranha essa conversa! Você tá ligado? Oi? Tá meio estranha essa conversa! Mas já tá feita a aposta! Já tá feito! Já o desafio! Mas ela falou que precisa de um tempo! Eu vou dar o tempo! Eu aposto muito nela! Eu tô com muito medo! Eu tô com muito medo! Foi na emoção! Eu tô com um pouco de medo! Ok! Mas a gente só tem uma dúvida em tudo! Você vai mandar que dia as coisas aceitas pra minha casa? Que você já perdeu! Ah! A gente combina! Semana na semana! A gente combina! Nossa! Mas tá feita! O que? O evento inteiro tá apostando em você! Tá todo mundo torcendo pra você! Tá! Até o resgate aí, né? É bom o sinal, né? Eu não tô entendendo que você chegou e parou o rolê! É! É mais ou menos isso! Todo mundo quer saber de você! Chegou a hora, rapaziada! A gente vai deixar pra semana! No dia 4 e no dia 5 vai ter outro evento desse! Mas acabamos dando um jeito de conseguir correr agora! Então vai estar varendo 50 cestas básicas! Que a titia Ana vai correr contra o Léo! Ela vai deixar ele e zoar ele! Eles vão passar você em primeiro agora pra correr pro Camaro! Ah! Eu primeiro então agora? Já tá regando! Vamos então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, cara aí! Depois! Vamos lá! Viver! Viver! Vocês que nós já falamos assim! O que é que é possível? Ah, mas não vai fazer isso Olha lá, o Léo tá se cagando, ele vai tomar um pau, ele vai tomar um pau, zoa ele, zoa ele Olha o Léo, e aí? Tá se cagando Eles ficam falando as coisas, dando as coordenadas, a gente não tem nem coordenada, vê se é sacanagem, que foda Olha o Léo se cagando Eu não tenho equipe O carro dele é muito caro dentro Rapaziada, eu vou gravar na mão mesmo, porque os suportes não estão aqui, mas aí vai uma pessoa gravando lá dentro O Bárbara vai gravar de fora, nossa, tá aqui de dentro Titia, eu aposto em você, Titia, toca aí É nóis Toca aí Ô Léo, tão falando que tem olho na pista, caralho Eu vou precisar de seguir ele Que porra de olho na pista? Não, olha pra mim, porque é o seguinte, tem olho na frente Então? Eu vou desviar você do olho, pra você não passar no olho, mas olha pra mim E eu vou olhar pra você Tá bom? Olha pra mim Tá surpreso alguém aqui? Olha pra mim Adorei você Eu falo viado, essa mulher é muito foda Até o organizador da pista virou seu fã Calma, caralho Eu já entendi Mas calma, tem a cordinha Ó rapaziada, a gente combinou com a Tua Titia Ela vai dar um pau no Camaro É não, eu vou tentar né Não, você vai dar pau, eu confio em você Você não decepcionou até agora Quanto servidores você tinha? Você tinha 5 mil, foi pra vinte e... Dois Três Vinte e três mil já É E agora vai ganhar mais dez A gente vai, se ela der benga, eu vou puxar aqui pra poder bater o pisca-alerta pra ela Ó, se você bater isso aqui, a gente capota, tá? Só pra avisar Não, não, vou bater nesse aqui, é melhor né Eu não tô a fim de capotar Tia, obrigado Vou fechar Ligar o ar né E como que você tá lidando com a pressão? De boa? Eu não tô acostumada né Você que entende de como funciona o corpo? Eu tô acostumada Só não gosto de parar né Eu não gostei de parar Você tá no ar condicionado né seu safado? É lógico A gente tá no ar condicionado E você tá com duas garrafas de nitro É isso, é verdade Não esquece disso Desleal Desleal essa corrida Eu? Desleal a garrafa de nitro Não é nitro, é extintor Ah, é extintor sim Tá bom, é extintor, confia Esqueceram de pintar de vermelho né? Fiquei com inveja, vou ligar no ar condicionado também Ah, vou dizer viu Rapaziada, só pra deixar claro aqui Como a doutora Cláudia Como você prefere que eu te ame? Ana, Joana Ok Como a Ana não correu ainda Foi só uma vez, uma primeira passadinha arrancada né? Pô, é lógico né gente Que é isso, nunca fiz isso Aí ela ainda não tem a manha da reação e tudo mais Então a gente combinou com ele dos dois largarem junto Quando ele ver que o carro dela começar a mexer ele vai largar também Ele é um piloto que acabou de bater o próprio recorde Com o gol dele hoje, fez 6.1 Então ele sabe muito bem o nível do carro Ele sabe muito bem pedalar o carro, sabe muito bem a reação Não seria uma corrida justa, então a gente fez assim pra poder deixar bem justo Vai ser muito louco, eu tô muito ansioso Ana, agora conta, o que você tá achando dessa galera que tá te seguindo? Tá recebendo muita mensagem? Muita mensagem, tô muito feliz Tô tentando responder tudo na medida do possível Eu brinco, eu falo que eu tenho 5 pratinhos que eu fico girando né? E agora tem 5 elefantes em cada... tem um elefante em cada pratinho Eu tô assim, eu vou conseguir É muita coisa né? É muita coisa Espera o freio só, aí na hora que eu falar vai, você vai Eu não entendo nada que ele faz, parece mímica Eles fazem comando pra quem já corre na rua, cara Não, mas então gente, que que é isso? Eu vou fazer um dedo do meio, não pode Ia ser engraçado Ó, o Leo Zera lá, acabou de dar o borrachão dele Então, mas pera, o que que ele quer fazer gente? O que que ele quer fazer? Ele tá pedindo pra esperar que ele vai... Mas manda ele esperar, o Leo vai esperar? Vai, vai, vai Pera aí, pode preparar o acionador Vai, 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 vai! É isso aí! Tia, seu carro é muito forte Que cacetada Que cacetada que ele deu Irmão, que cacetada Caralho, foi animal O nitro ficou fácil, né Tomar no cu Ele explode Mas posso contar? Ele roubou Eu tenho prova que tá filmado Ele falou, eu vou esperar a senhora largar Você largar e depois eu vou Ele largou antes E o medo de perder, né Exato, com medo de perder com a tia Zia Tacagetada, precisou roubar Pra ganhar da mulher da coxa Coisa feia Nossa, eu vou zoar muito O carro é do caramba Ufa, ainda bem que eu ganhei, viu Ainda bem que eu ganhei Caralho, meu Nossa, se não as varianças é enorme Também tomar uma benga com 600 cavalos Aí ia ficar muito chato Um fusca ainda não dá, né E aí, qual é a sensação? A sensação é boa Sempre é bom de ganhar, né Mas a... É corajosa, viu Enfrentar uma arrancada assim não é fácil não Pra quem nunca veio Ó Tá de parabéns E aí, Léo E aí, foi legal Foi legal Ela tá de parabéns, né Nunca andou na arrancada Já enfrentar um negócio desse não é fácil não Já deu trabalho? Ô, deu bastante Tem futuro Tem futuro? Tem futuro Ó, vai ter mais corrido então, hein Agora eu tenho que ir lá Que agora é minha vez lá no vermelho agora Fala boa sorte, mano Valeu, rapaziada Valeu Valeu Rapaziada, a gente acabou Olhar aqui Aninha, ele roubou, não roubou? Roubou Roubou Ele roubou Ele falou, tá aprovado Ele falou, eu vou esperar ela largar Depois eu largo Você de novo, segura o carro retinho, cara Sou bom nisso O carro querendo escapar, ele travando Nossa, foi muito tesão O carro é muito forte, cara Ó, o Léo roubou Registra que o Léo roubou Vem cá, vem cá Agora já tá com a câmera do bairro Vamos pra aquela câmera, rapaziada Roubou Ele roubou Não, não De pista Ele roubou Você foi mais rápida Você perdeu na reação Você passou 8,2 Exato Ele roubou Ele roubou Ele roubou Cadê esse gordo? Ele roubou Ele roubou Vou dar uma voadora Ah, ele vai correr Ele roubou Não, assim ele roubou Ele roubou Não, e você ganhou ainda Na pista Você ganhou o tempo Não, então É que tem duas coisas É o tempo que você demora pra largar E o tempo que o seu carro demora pra largar Até eu chegar no final Ah, entendi Nesse tempo que foi o que valia Era a pista Você ganhou Você pode ganhar todas, não é mesmo? Então, mesmo roubando Não adiantou Tomou bem Eu achei que eu tô atrapalhando aqui Eu vou te tatuar, de verdade Eu vou te tatuar na bunda, né? Você escolhe na bunda Eu vou fazer teu tatuagem na bunda Vai ficar lindo Rapaziada Se eu quisesse falar todas as palavras que eu quero Eu ia perder a monetização desse vídeo, velho Na moral, velho Uma mulher Dando benga nos caras, velho Deu benga na BM De pista Deu benga no Léo O Léo com o Camaro no Nitro Que mulher é essa, velho? Vai lá, segue ela Ela merece, mano E ainda apostaram a... Ó, eu acho que o certo era o Léo pagar a cesta básica Eu não vou nem... Eu vou esperar ele voltar É, então vamos fazer o seguinte Vamos Vamos marcar essa semana Eu dou um pulo no seu escritório Pra você poder ter a oportunidade de contar pra galera A sua história e tudo mais Vamos Que todo mundo tá querendo saber Só aguenta, tá? Que minha agenda tá um regaço A Carol é mágica A Carol faz mágica A Carol Vai dirigir, Carol? Não, eu vou pegar a Carol Com ela, eu já tinha pedido um horário pra poder gravar Não tinha pedido? Tinha, a gente tem mais uma quarta feira de manhã A quarta de manhã Só tá... Tá vendo? É no improviso Vou chegar lá, você vai do nada achar que é um cliente Vai ser um tetraplástico mais sexy no Brasil É, mas vai ser muito bem recebido Tem que estar curtindo é ótimo Obrigado, cara, de verdade, cara Foi maravilhoso Obrigado por ter vindo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Termina o vídeo do canal Termina o vídeo Eu? Aqui, ó Curte, comenta, compartilha, segue Vai, deixa eu gravar o mano que tá gravando aqui, tá bem? Eu vou fazer o seguinte Make off aqui, ó Fazer um make off do make off Atenção agora Eu vou terminar o vídeo pra vocês Então se inscreve no canal da Ana Deixa o like Compartilha esse vídeo Porque ela merece 500 milhões de seguidores Como eu disse no outro vídeo Tamo junto e até o próximo É isso Mas ele não falou o que precisava Curte Comenta, compartilha Mas isso tem que falar no início do vídeo Ah, é? Nossa Era seu trabalho esse? Out Ah, perdi meu botox aqui Você perdeu o botox Mas eu ganho uma tatuagem Que eu vou tatuar na minha boca Ai, meu Deus Vamos conversar melhor sobre o lugar, tá? Pode ser que eu mude de ideia Tem lugar mais... Deve ser do peito pra baixo Porque eu não sinto Ah, boa, boa Boa Tá tatuagem falando que dói Então tá bom Gente, tchau pra vocês Espera que agora tem que com todo mundo vendo o carro Você tem o Instagram também? Já aproveita? Ah, não, mas não precisa divulgar Eu tô bem low profile Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, caralho Nossa, nossa Pessoas empoderadas Obrigada Não, pessoal, eu tô sendo chato Não tô renegando não É pra titia Segue a titia Ana Cláudia.eita É nóis É isso, tem que seguir ela Pronto É isso aí, agora vamos lá zoar o Léo Que ela precisa ir embora Obrigada, meu Deus Mas eu vou lá enchar o saco do Léo Depois de combina a entrega da cesta básica Fechou Ô, viado Você roubou, velho Por quê? Você largou as delas Mano, eu esperei, hein Eu esperei, esperei Ela viu Ela até parei Falei voltar Esperei, esperei Ela não foi Eu tenho que ir Eu tenho que dar um incentivo pra ela Porque ela foi Ela foi no incentivo Meu, fica aí no carro Vai, vai, vai Só que, mano, tava todo mundo Mó pressão, tá ligado? E ela tava... O carro já tinha não largada Mas ela foi mais rápido de pista, né? Foi Foi, é Na Porsche, né? Nada como um aporte, né? Mas legal, ó É corajosa, viu? Corajosa Parabéns Viu, como que é o nome dela? Ana Cláudia Senhora Ana Cláudia Que ela odeia que chamava de senhora Senhora Ana Cláudia Parabéns E o negócio da cesta básica, ó Se ela topar Eu dou 25, ela dá 25 Pode falar pra ela Se ela topar, 25 A gente leva em algum lugar Só minha visão Só minha visão Certo? Parabéns Mas pode combinar comigo Que a gente leva 25 cesta básica lá Tá? Eu certeza Tenho certeza que ela também vai querer levar Vai, vai É isso aí Deixa eu lá resolver agora Que agora a briga é Gente grande agora Agora eu só passei que queimou Quem foi andar comigo queimou Então eu subi uma posição na lista Rumo ao topo Rumo ao topo Eu acho que o próximo não tá aí Hoje eu tô em décimo segundo Décimo segundo Estamos chegando Estamos chegando Passinho de cada vez Rapaziada, valeu E parabéns Senhora 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 Cláudia Senhora Cláudia, parabéns É isso aí Bom rapaziada Na moral Esse vídeo merece ser compartilhado Pra todos os seus grupos de Whatsapp Muito obrigado Desgraça Para de falar, padeiro Bom rapaziada É isso aí Queria deixar meu agradecimento A área 011 Ao Léo Por ter topado o Racha E a Ana Cláudia Que eu vou deixar todos os Instagrams E o Whatsapp E tudo que eu tiver dela Pra vocês virem que ela merece Tamo junto Perdo Tetra E não se esquece Que todo dia tem vídeo novo Se inscreve no canal E é nóis E é nóis E é nóis